Quais são os minerais e vitaminas do manjericão? As folhas são ricas em vitaminas A, B, C, E e K. Além de ter vitaminas do complexo B1, B2 e B3, é fonte de minerais como cálcio, fósforo e ferro. Possui taninos e flavonoides, saponinas, cânfora, óleo essencial e contendo Tinol, Estragol, Mentic-Xavecol, Linalol, Eugenol, Sineol e Pirinol. Benefícios para a saúde são inúmeros. O consumo do manjericão combate cansaço, depressão, enxaqueca, insônia. Também cura laringite, faringite, ajuda a diminuir a febre, combate o acne, Ativa o sistema imunológico, desinflama afta, possui propriedades analgésica e antisséptica. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza e postando no canal diariamente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.